Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pescar peixinho pequeno, eu vou usar uma massinha e levar, aqui, essa vale, eu vou pescar lá no açude de manhã, vou mostrar pra vocês Agora eu vou pescar e ela vai me ajudar a gravar bora lá, a massinha já tá aqui, bora lá pessoal peguei, já peguei pessoal não deu nem 10 segundos deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar eita calma calma, calma 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 Onde que eu fui? Acho que eu fui negra. Certo o nome quando eu cheguei e caiu. É, se vocês querem... Se vocês pescam e estão comprando as coisas e não sabem uma marca boa de linha. Tem uma que é multi-filamento nesse aqui, ó. Ó. Essa é 0,30, aguenta 20 quilos. Ela aguenta 20 quilos. Ela é grossa. Ela é bem boa, tem outras cores. Ela tem algumas que são caras e algumas que são barulhadas. É, essa aqui é bem boa. Ó. Essa aqui é 100 metros. É, é 0,30. Ela aguenta... Aguenta 20 quilos. Linha bem boa. Ela não é tão grossa. Já lava 140. Já lava 140. Alinha. A gente deve aguentar... É, uns... 0,40 deve aguentar uns... 35 quilos. Eu tenho muita certeza, pessoal. Mas eu acho que você não precisa ser assim. Peguei. Se vocês estão vendo meu canal, tem um peixe que eu peguei que ele tinha um dente. É, desse aqui ó. Lambari. Lambari. Nossa, a carne desse peixe. Nossa, é uma maravilha. Nossa, é muito bom. Ó, a boca dele. Cuidado. Não. Ele vai cair lá embaixo. Eu vou colocar ele aqui assim. Lá de outro, a boca dele é gigantesca. Aquele é desse daqui. Eu tava achando que era de outro, mas não é. É desse daqui. É lambari. Só quase que ele tava gigante. E eu soltei isso daqui. E também lá daquele peixe lá... Um peixe que eu tava falando que achava... Carpa, o nome é borboletinha. O nome é daquele peixe lá. Que eu peguei pequenininho assim ó. Que eu falei que parecia uma carpa. Que tá aqui também. Perguntei pra nosso vizinho. Ele falou que o nome é borboletinha. Vamos só pegar... Esse daqui. Ó, tem uma grandona ali ó. É. É uma lixada, tá? Tá. É. Tem aí no meu canal eu pescando um... É... Um pedacinho do vídeo. O pessoal tá assim. Um cara eu tava botando dois chumbos. Daí, tá assim. Daí eu tava pescando com esse frio. Aqui ó. É... 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 É isso aqui. Vamos lá Meu Deus A melhor jogada que eu joguei Estou usando um pedacinho da maço desse tamanho Estão por cima Botei o mesmo tamanho aqui Ela é um gigantone É assim desse tamanho Olha, ficou assim Olha, pessoal, a gente está quase com 900 estritos Daqui a pouco o chá é mil Vamos botar a pedra aí Pessoal, a maioria dos peixes estão tudo aí Basicamente foi tudo que eu peguei Algumas casinhas devem incluir, elas devem o filhotinho Eu não sou toda a vida, vai mudar Você não quer deixar aqui? Vou pegar você Aí? Está pegando você? Pode botar aqui Olha a coisa mexendo Essa pegando você meu Deus esse peixe tá tudo pulando e cai tudo ó outra aqui é o cachorro chamei aqui para comer o peixe eu vou mostrar para vocês antes que eu estou atacando parece que até pegou sim pegou meu Deus, ela tá cagando olha, ainda ficou um pedacinho de chimas olha só, e também se vocês tem um canal é comenta é comenta o nome do canal de vocês, daí eu posso te ver e tá seguindo vocês olha, esse é caralho, caralhozinho caralho peguei pessoal, olha a galinha que apareceu aqui, não é nossa, olha lá a galinha e aí, olha aqui oi oi pessoal e quem vocês são novos, só para vocês saberem, tem vídeo novo por semana, às vezes uma vez, só que eu não tenho, a gente não veio para o sítio, daí por isso eu não gravava vídeo todo dia, se eu conseguisse eu gravava. Moça, o pessoal peguei um gigante, peguei uma carpa, peguei uma carpa, peguei uma carpa, olha isso pessoal, o que que fez com o Anzal, olha isso, olha aqui, calma aí, calma aí que eu vou focar no negócio, deu, olha isso, o que que fez, arrancou né, é, eu vou usar, vocês vão, eu vou usar, meu Deus, agora eu vou ver se eu pego ela, agora eu vou ver se eu pego ela, loucura, a lacinha desse tamanho, desse tamanho, eu acho que foi alaranjado, só pegou já arrebentou, eu vou pegar o chão, eu vou pegar o chão, parece daquela casinha lá onde ficava o chão, eu fui aqui, Peguei a carpa Quanto a gente não escuta Fidel, faz isso, por favor Pegue o menor Eu só o que tem ali Por favor Nossa, só isso foi uma loucura Eu tô usando a mão pequenininha Ali eu botei só uma mão Eu não sei como Eu peguei e joguei Ali onde que eu tava jogando Pegamos pequeno E eu nem vi Ela só pegou, mordeu E ela foi embora Ou a gente já pegou, passou Daí agarrou na escama dela E pegou E foi assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já botei E eu meti Não, mas Outra aqui não Ó Não sei se aí no vídeo Vai dar pra ver Mas é muito pequenininho Só comendo Só comendo Já Não, mas Mas é muito pequenininho Só comendo E aí 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 a janela a a o o saiu o 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